Vem pra sucesso você também pra ter a sua segunda renda pra dar presente. O Natal tá chegando, Regiane. Exatamente, não deixei pra última hora porque vira uma loucura, mas a gente tem mercadoria aí pra todo mundo e novidades. E vem pra cá porque eles fabricam, a aplicação é própria, você tem garantia. Exatamente, tanto no ouro como no folheado. Trabalhamos com todos os cartões de crédito, os planos de pagamento de até 30, 60, 90 dias. E preços especiais, no atacado, 10 peças e... 35 reais. Exemplo de preço, a gente começa falando desse aqui, ó, que é a gargantilha com... É a Singapura com pingente de ouro, tá? 36,90. No mesmo preço, cabo náutico já com pingente também, 36,90. Que é um sucesso absoluto e tem mais de ouro pra você, tem os pingentes. Vem correndo pra cá e aproveita, acima de 35 reais, 10 peças, você já entra no atacado e tem os preços fantásticos. O anel da lua, você tem a correntinha ou o brinco, esse vai entrar? Vai entrar na promoção? Vai, esse é o brinco da Bionda, né? Por 2,50, tem vários modelos, tá? Tem esse brinco aqui também. Mesmo preço, o brinco lixado, também 2,50. Mesmo preço. O tercinho da Camila. O tercinho da Camila que tá fazendo o maior sucesso, aliás, aliás, na sucesso, a gente não precisa falar muito de sucesso não, porque, por exemplo, você tem esse cinto Strass aqui, que por aí você vai pagar de 50 a 80, segundo as mineiras me informaram aqui, tá fazendo o maior sucesso, quanto é que você vai fazer no atacado? 9,90. 9,90, que é o mesmo preço desses anéis aqui. De cristal. De cristal, que são feitos à mão, exclusividade, dá sucesso, você só vai encontrar aqui, vem correndo, segunda renda, acima de 10 reais, 10 peças, 35 reais. Você já entra no atacado, Avenida Guarapiranga, 752, Loja 95, Shopping Fiesta, em Santo Amaro. Telefone? 552-396-96. Em Santo André tem uma sucesso, claro que tem telefone. 4,4,3,8,8,2,66. No Tatuapé também tem sucesso, telefone. 2,9,4,9,9,8,8,8,8,3,1,4,1,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. É sucesso, vem.